Olá pessoal, tudo bem? No tutorial de hoje eu vou mostrar a vocês o passo a passo dessa maquiagem que é inspirado nas festas de fim de ano. Então eu decidi criar uma opção sem brilho e com um toque colorido. Esse brinco lindo que eu tô usando é da Letícia Sarabia, eu vou colocar o link dela aqui abaixo na descrição. E vamos começar, eu vou começar aplicando uma base de sombra cintilante, que vai ajudar na fixação e na pigmentação das sombras. E como base de sombra eu estou usando o Bryland Shimer Cream da Sigma, e por cima eu vou aplicar uma cor beige cintilante, a que eu tô usando é a cor Dazzle Light da MAC, que é uma cor bem discreta, que também não tem muita cintilância, criando um efeito bem sofisticado nessa maquiagem. Agora pra criar um contraste eu vou aplicar esse tom de marrom escuro, que é a cor do Expresso da MAC, e eu vou aplicar essa cor no canto externo, esfumando pro côncavo com um pincel chanfrado, bem fofo, que vai ajudar na direção da aplicação. E aí Música Eu vou esfumar um pouco mais com um pincel fofinho e a cor Stone da Anastasia Beverly Hills Que é uma cor nu de meio tom de pele só pra eu ter certeza que tá tudo bem esfumadinho Fazendo com que a make fique com um ar mais elegante Música Novamente com a sombra da MAC eu vou agora iluminar abaixo da sobrancelha com a cor Vanilla Música E agora eu vou fazer o delineado com esse produto que eu amo Que é o Creamy Color na cor Jet Que é o preto É da marca Anastasia Beverly Hills Eu adoro esse produto porque ele é como se fosse um delineador em gel Mas você também pode usar como base de sombra Ele é super pigmentado e o mais importante ele é a prova d'água Música Música E agora a parte divertida da maquiagem, eu vou fazer a aplicação de uma cor colorida, que é a cor Deep Egg Plant da Coastal Scents, que é esse tom de azul lindo com alguns glitters, mas como a parte de cima da pálpebra ficou neutra, você pode aplicar a cor que você quiser, que vai ficar legal. Eu optei por essa cor pra ficar tipo um tom sobre tom com um brinco e eu achei que o resultado ficou bem bacana. E vocês gostaram? Outra ideia legal é combinar um dos tons da maquiagem com algum detalhe da roupa ou mesmo um acessório, mas sempre tomando cuidado pra que não fique muito exagerado. E agora eu mudei o pincel pra um pincel fofo e pequeno, só pra dar mais uma esfumada na parte inferior dos olhos, pra que não fique muito pesado. E agora eu vou aplicar os cílios postiços pra dar mais um glamour na maquiagem. Esse aqui que eu tô usando é da Eyewear Lashes. E em seguida eu vou aplicar esse blush que é super pigmentado da Artist of Makeup. A cor que eu tô usando é Splendor. Então agora que eu tirei o excesso do pincel, eu vou fazer a aplicação nas maçãs do rosto. O batom que eu usei é o Pink Blade da MAC, que é um rosa um pouco mais discreto. Esse batom puxa levemente pro lilás, que vai equilibrar um pouco o look. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa opção. Muito obrigada por assistir e pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no meu canal pra mais novidades. Lembrando que vocês podem adaptar essa maquiagem trocando as cores e até mesmo os produtos usando o que vocês têm em casa. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário aqui abaixo. E eu vejo vocês no próximo tutorial.